Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui cooperando com os irmãos nos comentários bíblicos da nossa revista da Escola Dominical da CPAD da classe dos adultos. Quero louvar a Deus pela pessoa dos nossos pastores, pastor Elias Camilo dos Santos e também pastor Paulo de Tarso, nossos pastores aqui na Assembleia de Deus no setor da Lapa no estado de São Paulo e também essa iniciativa da Sala Abraão Digital é uma iniciativa da nossa superintendência na pessoa do pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, a quem eu quero cumprimentar a todos os professores que nos acompanham, nós sugerimos que você compartilhe esse material aqui na verdade a proposta não é dar uma aula, mas fazer alguns comentários que são importantes para que os irmãos usem na sala de aula. Louva a Deus também pelos irmãos que fazem a edição, nosso irmão Tiago, Deus continue abençoando a cada um de vocês. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a lição de número 6, que permitindo Deus será ministrada agora no dia 12 de maio de 2024, que é o segundo domingo do mês de maio e muito conhecido dentro desse mês como o Dia das Mães, né? E quero aqui já deixar um abraço a todas as mamães que participam da Escola Dominical, que levam seus filhos para o ensino da Escola Dominical, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Provérbios 31, salvo engano, diz que vocês são mulheres virtuosas, que apesar talvez de não preencher todos aqueles requisitos que a mãe do rei Lemuel coloca ali, mas todas as senhoras são virtuosas. Que Deus abençoe a cada uma das nossas irmãs. Então vamos lá, irmãos, para a lição de número 6, a nossas armas espirituais. Nossas armas espirituais, lição comentada pelo nosso muito querido pastor Oziel, a quem também mandamos um abraço. E o textuário está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, que diz porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja, irmãos, esse ponto aqui é de suma importância. As armas, elas não são carnais, não são carnais. Essas armas, elas são espirituais e poderosas, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Verdade prática nos diz que diante da batalha espiritual, nós temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Sejam elas a palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos à nossa leitura bíblica, né, nossa leitura bíblica em classe, que é Lucas, capítulo de número 4, verso de número 1 ao 4 e o 16 ao 20, veja só. Lucas 4, verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, veja só, irmãos, eu grifei aqui cheio do Espírito Santo para mostrar a questão da condição de Jesus. Estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Grife isso daí, eu acho que é muito importante os irmãos falarem a respeito disso, do não comer. Nós vamos ver que há uma diferença entre jejum e dieta. Alguém está vendendo jejum como dieta, mas não é. Ele não comeu coisa alguma, veja que não fala de bebida, fala da comida, né, E terminado ele, esteve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Então veja só que a primeira proposta do diabo é sanar a necessidade carnal que Jesus tinha ali, transformando pedra em pão. E Jesus respondendo, veja aí a arma que Jesus, a primeira arma que Jesus usa, né, irmãos? Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E chegando, verso 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se pra ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e daí ele vai encontrar o que hoje na nossa Bíblia é Isaías 61. Ele abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito o Espírito do Senhor. É sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a enviar-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa daqui é um texto que mostra qual é a capacitação que o Espírito Santo dá ao ser humano nesses últimos dias. Verso 20, e cerrando o livro, fechando o livro, e tornando-a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, o povo tinha uma expectativa a respeito do que Jesus iria falar. Então, veja, irmãos, nós hoje vamos falar sobre três armas espirituais que nós temos, e são pontos importantes que os irmãos precisam levar. Irmãos, um ponto importante, a gente encontra dentro da Bíblia Sagrada, vários textos sobre a questão de armaduras, né? E eu queria até trazer, eu fiz alguns comentários, existe uma palavra chamada elokoi, elokoi, e panopliã. Essas duas palavras, elas servem para armaduras. Mas quando Paulo fala da armadura de Efésios, veja aqui comigo, irmãos, salvo engano, Efésios capítulo de número 6, capítulo de número 6, a partir do verso 30, perdão, do verso 10, o demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda armadura. Essa palavra armadura não é o elokoi, né? O elokoi era aquela armadura toda fundamentada que os soldados usavam. Porém, os soldados romanos, eles usavam uma armadura, e nessa armadura, era uma armadura que todos os soldados que passavam pelas ruas, eles sabiam que aquele que estava ainda ali era um soldado romano, porque ele tinha a marca de César, o selo de César na sua armadura. Então, quando Paulo está falando de revestir de toda armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, então, os irmãos percebem que a armadura que nós temos é para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E daí ele continua dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, né? E os irmãos podem perceber, irmãos, todos que tentaram lutar contra a carne e com sangue, segundo a Bíblia Sagrada, foram vencidos. Davi foi vencido, né? Davi venceu-se pelo pecado de olhar para Betseba, então um pecado chamou o outro, então ele comete adultério, ele comete homicídio. Nós vemos Sansão, Sansão tentou lutar, lutou, 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 até o momento que cedeu. Então nós vemos, irmãos, que na Bíblia Sagrada, aqueles que tentaram lutar contra a mente, contra a carne em si, eles não venceram. E olha só, mas sim, porque nós não temos que lutar contra a carne em si, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ósseas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja só, nós vamos passar por isso daqui, mas um ponto importante, nós temos, nós conhecemos três céus, amém? O primeiro céu é o céu que nós olhamos, né? Esse céu azulado, espero que domingo esteja um céu azulado, segundo a previsão do tempo estará. Então este céu azulado, esse céu que nós vemos, esse é o primeiro céu. O segundo céu é o espaço sideral, é onde estão os planetas, o sistema solar e tal. A habitação de Satanás hoje é ali, então dentro das potestades do ar, né? O príncipe das trevas desse céu conta as ósseas espirituais da maldade nos lugares celestiais, é esse segundo céu. E o terceiro céu é a morada de Cristo para onde nós vamos. Veja só que interessante, irmãos, para o primeiro céu, para a gente alcançar o primeiro céu, a gente vai até uma empresa de linhas aéreas, a gente compra a passagem, vai para o aeroporto, entra dentro do avião e quando o avião decola, nós chegamos a estar muito próximo do primeiro céu. Se a gente precisar ir no segundo céu, a gente vai até o Elon Musk, né? E compra uma passagem em uma das suas aeronaves lá e nós entramos no espaço sideral, né? Visitamos, vemos o espaço sideral e precisa de muito dinheiro para chegar ali. Mas para chegar no terceiro céu, irmão, é só dobrar o seu joelho na sua casa, adorar o nome do Senhor e buscar em oração, que é uma das armas que nós vamos falar, você já chega ao terceiro céu. Então no primeiro precisa ter dinheiro, no segundo precisa ter muito mais dinheiro, mas no terceiro você só precisa ter comunhão com Deus para a gente estar ali nas mansões celestiais. Então olha, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É o panopliã, né? Que existe um selo do exército a qual você serve. E aquele selo que está na sua armadura te dá a autoridade para você vencer as batalhas e você, por onde chegar, ter a autoridade de Deus. É isso que Paulo está falando quando ele faz essa citação. Então, quando, primeiro tópico aqui, a gente está falando das armas dos crentes, né? De modo geral, as principais armas nós temos, até isso daqui, o pastor traz uma citação aqui, no nosso dicionário bíblico do Orlando Boyer, ele faz essa citação dos instrumentos de ataque. Então quais são os instrumentos de ataque? É a espada, irmãos, Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada, ela é a espada que nós recebemos, né? Ela também é conhecida como martelo que esmiúça a pedra. Jeremias cita que ela é como fogo, né? Mas é a espada de Deus, é a palavra de Deus, é a arma de defesa. Nós temos a vara, que também é a palavra de Deus que corrige, né? Que faz a correção salmista Davi no Salmo 124, Salmo Pastoral. Ele fala que o Senhor nos conduz com a sua vara e com o seu cajado. É a palavra de Deus. Também nós temos a funda, né? Que Davi usou pra derrubar o gigante golinhas, é uma arma de ataque, né? Temos o arco e a flecha e enquanto nós também temos arco e flecha, irmãos, o inimigo também tem o seu, né? As setas inflamadas do inimigo, por isso que daí nós precisamos das armas de defesa, que é o escudo, né? Mas a gente tem a lança, tem o dardo e o inimigo também tem os seus dardos inflamados. Contra os dardos inflamados, então veja só, o exército de Cristo tem armas. Nós já vemos aqui essas armas, né? Veja só o que Paulo fala em Efésios, ainda seis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Está e pois, firmes. Daí, olha só, irmãos. Singindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo, arma de defesa, qual cal podereis apagar os dardos inflamados. Veja que o inimigo também tem dardos e inflamados. Inflamados eram dardos que eram acesos, que eles serviam para quê, irmãos? Esses dardos, eles podiam atingir uma pessoa. Quando atingia a pessoa e tirava a vida dessa pessoa, tinha cumprido o propósito. Mas às vezes eles usavam esses dardos para destruir as casas. As casas eram de madeiras, muitas vezes os telhados eram de folhagem ou de feno. E daí, quando esses dardos inflamados atingiam as casas, eles vinham acesos, eles destruíam a casa. Então, irmãos, que a nossa casa também esteja protegida pelo sangue de Cristo. Mas continuando, tomando sobretudo o escudo da fé, que é proteção, com o qual podereis apagar os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha aqui, não adianta eu ter toda essa armadura. Eu preciso ter a preparação para usar a armadura. Veja só, verso de número 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Então, irmãos, nesse primeiro tópico, nós vemos aqui que nós temos, citem aos alunos, falem, levem ilustrações, procurem ilustrações. Se você der um Google lá, falando de Efésios 6, e for na área de imagens, os irmãos vão encontrar muito material sobre as armaduras, os irmãos vão encontrar, por certo, soldados ali com a armadura, essas explicações. Leve isso daí para a classe dos alunos, para elucidar, para dar um pouco de irmãos que são visuais. Então, leve isso lá, que é importante também. Mas, vamos continuar aqui. Eu quero falar sobre o segundo tópico, do primeiro ponto que nós estamos estudando, o segundo tópico, as estratégias do inimigo. O diabo é capaz de fazer, para ludibriar as pessoas, arrebatar a palavra do coração. Veja, irmãos, os irmãos lembram da parábola da semente? A semente cai no caminho, cai na terra fértil, e a semente que cai no caminho, vem os pássaros e roubam aquela semente. Então, esse é o papel do inimigo, irmãos, arrebatar a boa palavra do coração das pessoas. Os irmãos já perceberam, e daí é importante citar isso, que é uma questão até comportamental, que muitas das vezes nós estamos nos cultos, nas reuniões, e alguém está ali distraído no celular, alguém está ali distraído, conversando com o irmão que está do lado, e ele não oferece um culto. Ele está de corpo presente na igreja, mas não oferece um culto a Deus. Isso é um problema muito sério. A semente está caindo no meio do caminho, e ela não vai gerar fruta. Aquele culto que a pessoa participou, que ela não teve atenção, esse culto aí está trazendo, não trouxe benefício nenhum para ela. Outra coisa que o inimigo faz, que eu grifei aqui, ele busca altas posições com mentiras. Os irmãos lembram muito bem do casal, que nós temos citado na Bíblia, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que mentiram a Deus. Eles mentiram a Deus no momento da sua oferta. Capítulo de número 5. Mas um certo varão, chamado Ananias e Safira, e a sua mulher, venderam a propriedade, reteve parte do preso, sabendo que também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Daí Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, disse, Ananias, irmãos, veja, ele não foi tomar ceia, ele não estava sendo separado para um cargo, era o momento da oferta, da oferta. Veja só a seriedade que a igreja primitiva tinha. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Irmãos, percebe, tanto Ananias quanto Safira, eles mentiram. Não era obrigado, eles não tinham obrigação, era uma oferta voluntária, mas eles fizeram um compromisso com Deus e acabaram mentindo nesse compromisso. Então, o inimigo, ele coloca posições com mentiras. Pessoas que acabam mentindo ao Espírito Santo. Isso é um problema muito sério. Usar pessoas para trair, irmãos. Então, nós vemos dentro da Bíblia muitos casos de traição. Nós vemos os irmãos de José, nós vemos o próprio Judas. Então, pessoas que traíram a Jesus ou que traíram a traição, irmãos, dentro do nosso meio, precisa ser tirada e precisa ser combatida com armas espirituais. Quando nós olhamos para o texto da Santa Ceia, se os irmãos puderem nos acompanhar aí, os irmãos veem que pela atitude, 1 Coríntios, capítulo de número 11, se os irmãos perceberem a atitude daquela igreja, e é isso que Paulo está chamando a atenção deles, a atitude daquela igreja estava matando as pessoas, matando espiritualmente. Veja, capítulo 11, o verso 17, a gente sempre começa no 23, mas é o 17. Nisto, porém, que eu vou vos dizer, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, se não para pior. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, eu creio. Então, veja só, ele não começa falando do serviço da Sema, ele fala da dissensão que há. E até importa que haja entre vós, verso 19, heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, antecipadamente a sua própria ceia, assim um que tem fome, no outro, embriaga-se. Veja só, o embriagar não é a questão do vinho, é embriagar-se, é a questão de comer demais. Nós vemos que a igreja de Coríntia era uma igreja que tinha, gentios judeus tinham ricos e pobres, não tinha um meio termo ali. E quando eles se juntavam para comer, no momento da ceia, era muito comum isso, cada um levava o seu prato de comida, um prato diferenciado lá. E eu imagino que quem era mais rico levava uma vitela de cordeiro, levava uma picanha para um negócio. E quem era pobre, irmãos? Às vezes só tinha o dinheiro da farofa. E a ideia é que juntasse todo mundo em uma única mesa, eles participassem daquilo. E isso não estava acontecendo. Eles estavam se juntando na igreja, só que em panelinhas, em grupos. Daí, Paulo, ele, chamando a atenção, ele fala, verso 22, não tem de porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhar os que nada tem. Que vos direi, louvar-vos-eis isso? Nisso eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, veja só, na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão até para Judas, irmãos. Então, isso é um ponto importante. Daí, ele fala da ceia, e no verso 27, ele diz, porque qualquer que comesse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, na panelinha, fazendo ascensão, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a se medo. Daí, ele está falando, faça um exame se o que você está fazendo é certo. E assim como a do pão e beba do cálice. Veja se o que você está fazendo, quando vocês estão se reunindo, é algo que é certo, é algo que é justo. Daí, Paulo poderia citar aqui em Filipenses, capítulo 4, 8, depois os irmãos verificam lá o que diz, né? Dê uma pausa agora, vá lá em Filipenses 4, 8, e volta e vê se a atitude era correta. Agora que você voltou, veja aqui, ó. Porque o que come, bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Daí, olha só o que ele fala. Por causa disso, por causa dessa dissensão, porque vocês estão fazendo dissensão no meio do povo, aí entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É aquele irmão que fala, olha, se é pra viver numa igreja que só tem dissensão, eu não quero. Se é pra viver numa igreja que, é, 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 só tem pessoas que ficam feridas, eu não quero viver. Mas daí a gente tem que olhar, são pessoas que não estão trajando as armaduras de Deus. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, vestirmos, revestirmos, na verdade, veja só, é revestirmos de toda a armadura de Deus. Pra que, irmãos? Pra que quando chegar o dia mau você fique firme. E ele continua no final dizendo assim, e depois de haver feito tudo, está firme. Então, irmãos, tem muita gente que, infelizmente, não tem as armaduras de Deus e acaba vivendo essa frieza espiritual, vivendo esse tempo de frieza. Mas a gente tem que tomar cuidado daqui. Tá? Outras pessoas, o inimigo procura enfraquecer o crente na fé, que é isso que nós acabamos de ver. Enganar com as doutrinas demoníacas, né? Paulo fala isso a Timóteo, né? Pra ter cuidado, pra pregar a palavra. A palavra de Deus é que corrige isso daí, irmãos. Porque o inimigo vai inserindo doutrinas, né? Primeira Pedro, né? O texto, inclusive, tá aqui. Deixa eu voltar aqui pra os irmãos. Primeira Pedro, eu marquei aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Irmãos, essa palavra em derredor, durante muito tempo alguém até pregou que derredor é quando você tem uma posição, a pessoa tá aqui, os anjos do Senhor estão ao redor e o inimigo está ao derredor. Não, irmãos, ele está ao redor. Essa palavra derredor, o original dela é ao redor mesmo. Está circuncidando. E ele procura uma brecha, ó. Veja só o texto. Está o derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os irmãos já viram vídeos? Depois procura na internet. Vídeo de leão tentando tragar uma presa. Ele não vem correndo e pula em cima da presa, não, irmãos? Ele vai estudando a presa. Ele vai andando, vai indo devagar, passos lentos, ele não tem pressa. Nosso pastor Elias, ele costuma falar nas suas pregações que o inimigo não tem pressa de nos derrubar. O inimigo não tem pressa pra derrubar você. Entendeu? A gente precisa ter cuidado, irmãos. Que o inimigo, ele brama como um leão. Mas maior o que está conosco, que é o leão da tribo de Judá. Outra coisa, irmãos. Nós temos que lutar contra o chefe de toda a força do mal. Nós lemos que temos que lutar contra o príncipe das potestades do ar, que nós já falamos sobre isso daqui. Príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2. E outra coisa, o Deus desse século. Então a gente não pode ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Isso daqui é um campo da matéria da angelologia que nós estudamos dentro da teologia sistemática, que mostra justamente a organização, irmãos. Irmãos, o céu é organizado, mas Satanás também ele se organiza. Lúcifer, a Bíblia diz, nós não temos referências bíblicas da quantidade de anjos que foram criados. Mas sabemos que, deste total de anjos, terça parte deles caíram, né? Decaíram junto com Lúcifer, com Satanás. E eles atuam, irmãos. Eles acabam atuando para derrubar. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Então, nós temos que estar prontos, sim. Veja o texto aqui. Nós temos que estar prontos. Portanto, não devemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários e principados. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias da igreja. O governo do anticristo está se instalando, irmãos. A tecnologia, o avanço da tecnologia. Nós vemos que está se instalando nos governos, se instalando dentro das igrejas. E não se assustem. A tendência é que vá piorar. Até porque, se não piora, a Bíblia acaba sendo mentirosa. Então, haverá uma piora. Haverá uma situação pior disso daí para que venha o anticristo, a falsa paz, estabeleça uma falsa paz. Mas fique tranquilo. A igreja do Senhor, ela continua guardada em Cristo. As armas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu continuar um pouco mais aqui. Vamos falar das três armas aqui, irmãos. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui em cima. É isso mesmo. Agora nós vamos entrar aqui nas três armas. Veja só. Vamos entrar aqui nas três armas espirituais. Como é que a gente combate tudo isso daí? Como é que a gente vence essas batalhas? Então, a primeira sugestão aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Veja só que quando Jesus foi tentado, veja, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Preste atenção. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Ponto importante. Quando Jesus é tentado por Satanás, e veja que Satanás foi na tentação, tá? Irmãos, não confunda pecado com tentação. Tentação até Jesus teve. O problema é quando você cede à tentação. Sansão, ele te cedeu à tentação. Veja o que a Bíblia diz. Quando nós estamos na presença de Deus, estamos em oração, temos jejuado, consagrado a nossa vida, temos comunhão com Deus, a Bíblia até nos recomenda. resistir ao diabo. E o que acontece? O diabo que foge. Só que quando fala da aparência do mal, a Bíblia recomenda, fuja da aparência do mal. Então, irmãos, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. A gente precisa, Pedro aconselha, que devemos ter um desejo afetuoso por ela, pelo leite racional. A palavra de Deus, irmãos, quem se rende à palavra de Deus, experimenta a influência frutífera da verdade divina. Irmãos, um ponto importante. Esta palavra, essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Veja só. Se você estiver no escuro, fale isso lá na sala de aula, principalmente, talvez, se você dá aula para os jovens, talvez eles não tenham isso daí, eles vão falar da prática do celular, de acender a lanterna do celular. Eu tenho aqui na minha mesa uma lanterna aqui, caso acabe a energia. Mas se você falar com as irmãs, falar com os irmãos, vocês vão perceber que lá na última gaveta, debaixo da pia, debaixo dos panos de prato, tem uma vela e uma caixa de fósforo. Porque quando acaba a energia, acende o fósforo ali na vela, e eu me lembro que mamãe, quando acabava a energia, ela saía com aquela vela andando, e aonde a vela chegava, mudava o ambiente. A palavra de Deus é isso para as nossas vidas. Quem tem que mudar o ambiente, irmãos, somos nós. A palavra de Deus. O Senhor disse que nós somos luz do mundo. E essa luz só é acesa, irmãos, através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. A palavra, irmãos, a palavra é apta para edificar, para consolar, para redagir. A palavra de Deus é apta para todas as coisas. Qualquer dúvida que você tenha, a notícia mais nova que vai sair no jornal de amanhã já está aqui. A gente está vendo, irmãos, Rio Grande do Sul passando, estamos no ano 2024, mês de maio, Rio Grande do Sul está sofrendo uma crise climática. Mas a gente já ouviu Deus usando profetas há anos atrás, há meses atrás, falando o que ia acontecer. Irmãos, palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela estiver na sua mão, que é a espada do Espírito. E pelo amor de Deus, irmãos, não tenha só a Bíblia. Eu aqui, graças a Deus, tenho uma boa coleção de 50 Bíblias aqui, um pouco mais de 50 Bíblias. Mas se eu deixá-las aqui só de enfeite, elas são mais um livro. Mas na mão daquele que examina, que examina a Bíblia Sagrada, ela é uma espada. E há um conselho do apóstolo São Paulo para que a gente saiba manusear a palavra de Deus. O Senhor, Ele nos ensina que a gente não deve ler, mas deve meditar. Meditar. Ensina o teu aluno. Meditar é você ler o texto para um tempo. Tenha um tempo de meditação. O que aquele texto tem pra mim? O que aquele texto tem pra ensinar? Isso é a palavra de Deus. Outro ponto aqui, irmãos, que é importante, outra arma, é a oração. Quando nós temos o estudo da palavra de Deus, aliada à oração. E por que, pastor? Eu não posso orar e não ler a Bíblia? Não, irmãos, porque muitas das vezes a gente não sabe orar. A Bíblia até nos diz que não sabemos orar como convém. E daí nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo, irmãos, que intercede por nós. O Espírito Santo, que muitas das vezes quando a gente não sabe o que falar, o Espírito Santo está lá e Ele leva a nossa oração até o céu e Ele introduz o que está lá dentro da alma. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus e da oração. Porque a palavra ensina até a gente orar. Olha só Jesus ensinando os discípulos a orar. Quando orar, eles orar é assim, a Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o Senhor. Veja só, o Senhor está ensinando a gente a adorar a Deus. Não é uma oração repetitiva, né? Eu não tenho que orar ali o Pai Nosso do jeito que tem que orar. Seu irmão ora, amém, não tem problema. Ele está ensinando a metodologia. Adore a Deus, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Olha, irmãos, é tudo dele. É tudo pra ele. É a segunda vontade dele. É isso que a gente precisa. Por isso que eu preciso da palavra pra também saber orar, né? Então, a oração, ela é... E que horas que eu oro, né? Deixa eu voltar aqui, olhar no teu rosto aqui. Que horas que eu devo orar? Qual o momento que eu devo orar? Em todo momento, irmãos. Olha só o que Efésios. Paulo está falando na igreja de Efésios aqui. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Irmãos, eu não preciso estar de joelho. Aí algum aluno vai questionar. Pastor, como eu devo orar? Eu devo orar de pé? Devo orar de joelho? Irmãos, cada maneira da oração, cada maneira de expressa de oração, ele tem um porquê. Eu posso orar em pé? Posso orar em pé? Oramos na igreja em pé. Posso orar com as mãos levantadas, sem ir e sem contenda? Posso orar? Posso orar de joelhos? Por que nós oramos de joelho? Porque aprendemos com os nossos irmãos judeus que é um sinal de humilhação. Quando eu estou de joelhos prostrados, ali com o rosto no chão, muitas das vezes, nós estamos mostrando pra Deus e nós estamos humilhados. Carentes da graça de Deus. Amém? Pastor, posso orar tomando banho? Pode orar tomando banho, né? Pastor, eu posso orar deitado? Ezequias, quando recebeu a notícia da sua morte, ele virou pro lado em cima da sua cama, ainda que enfermo, e ele orou ao Senhor e o Senhor acrescentou 15 anos da vida dele. Bem claro que a gente não precisa falar dos 15 anos que Deus acrescentou, mas você pode orar em todo o tempo. De que maneira? Com súplicas ao Senhor no Espírito Santo. Vamos ver o que mais, irmãos? Outra coisa, outra arma, jejum. O jejum aliado à palavra e à oração ela é uma ferramenta. Preste atenção, irmãos. Eu até coloquei aqui do lado, jejum é diferente de dieta. Alguém por aí está fazendo o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Pastor, eu vou deixar de tomar café. Pastor, eu vou deixar... Irmãos, eu entendo, eu entendo e quem sou eu pra chegar e determinar alguma coisa lá no céu. Mas o jejum de Daniel não é um jejum. Daniel não propôs um jejum. Daniel propôs abster-se da comida do rei. Por quê? Veja só. Quando o Daniel chegou lá, já existiam outras nações. Os assírios já tinham sido. escravizados. Os egípcios já tinham sido escravizados. A Babilônia era o maior poder bélico daquela época. E quando eles chegam ali, aqueles que foram pro palácio, eles tinham que comer a comida palaciana. Então eles não estavam dentro da casa deles, na cozinha deles, pra preparar a comida koshe ou caché, que é uma prática da comida judaica, que é aplicada até hoje. Até a maneira como você mata o animal é diferente. E Daniel falou assim, olha, eu aprendi que essa comida que é consagrada aos deuses, eu não vou comer. Alguém pega, e daí, irmãos, veja só, Daniel, ele não comeu daquela comida, ele entra lá com 15, 16 anos de idade, e ele sai com mais de 80 anos de idade lá. E durante 70 anos do cativeiro, ele não comeu a comida que era oferecida pelo rei. O que ele comia? Era legumes e bebia água. Então não tomava do vinho e não comia as comidas. Não é uma dieta, tá? Isso é uma dieta. Ele falou o seguinte, eu não vou, eu vou me abster disso daqui, tá? Alguém tá falando, pastor, eu vou ficar um mês sem refrigerante, um mês sem jejum, eu vou fazer chocolate. Ah, pastor, mas eu já fiz e Deus me atendeu. Sim, mas não é jejum. Quando nós lemos na Bíblia, por isso que eu citei lá no começo, o jejum, o jejum, é abster-se da alimentação. Pastor, quem pode fazer jejum? Irmãos, cuidado com o sacrifício de tolo, né? Até um comentário que o comentarista coloca aqui, em algum momento ele diz aqui, se a pessoa tem uma situação de saúde que ele consiga fazer o jejum, ok. Ah, pastor, eu não posso ficar muito tempo sem me alimentar por conta da saúde. Irmãos, Deus entende, tá? Não vá fazer um sacrifício de tolo, tá bom? Então, o jejum, desde o Antigo Testamento, ele é cobrado. E mais um ponto importante que eu preciso te dizer, avise os seus alunos, jejum não é pra pegar casa, irmãos, não é pra carro, não é pra abrir porta de emprego, não. E outra, jejum não muda o céu, quem muda é você, você é mudado. E através do sacrifício da sua carne, você tem um encontro, né, você tem uma comunhão mais íntima com o Senhor, né? O texto, o final desse comentário aqui, ó, logo o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. O jejum, irmãos, ele muda você e não muda os céus, tá? E já estamos indo pro final aqui, eu me adiantei, eu acho que me emocionei muito com a aula, me adiantei em alguns minutos, mas tem um pouco de paciência comigo, né? Qual que é o modelo, irmãos? Nós já viemos falando aqui nas últimas lições aí, estamos nas sextas lições, mas em todas elas, Jesus é o nosso modelo, tá? Como é que a gente vence o diabo com a palavra, irmãos? Né? Nós temos o modelo de Jesus, né? Nós vemos aqui, eu grifei aqui, o nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Paulo aconselha a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Olha só, irmãos, veja que importante. Pastor, como é que eu tomo como é que eu tomo a palavra? Irmãos, qualquer decisão que você for tomar na sua vida que apareceu uma dúvida, que apareceu uma dúvida, a palavra, tá aqui, a palavra. Eu até costumo falar para o grupo que trabalho, eu deixo sempre o crivo do crente e eu quero te convidar a Filipenses, capítulo 4, verso de número 8, quanto ao mais, irmãos? Olha só, qualquer dúvida que você tiver, aqui tá o crivo do crente, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tá aqui, irmãos, palavra de Deus, palavra de Deus. Pastor, continuo no relacionamento? Efésios 4, 8. Pastor, eu preciso comprar um imóvel? Efésios 4, 8. Pastor, eu preciso fechar um negócio? Efésios 4, 8. Pastor, eu recebi uma proposta, Efésios 4, 8. Então, veja sempre, irmãos, palavra de Deus, é uma arma de ataque, é uma arma que nós temos para atacar, é a única arma, segundo o nosso autor, que temos para atacar. Vivendo em oração, como já falamos, então Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava, daí é interessante aqui o modelo, né? Jesus, como exemplo, ele orava pelos apóstolos, por aqueles que estavam ao lado dele, orava pela igreja do Senhor, né? Então, veja uma das orações, pai, eu não rogo que o Senhor os tire daqui, mas que o Senhor dê condições para que eles fiquem aqui e não sejam contaminados com o mundo. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, né? Devemos amar até os nossos inimigos. Jesus nos deu esse exemplo. Orou por Simão, então você pode ter uma oração específica, ore pelo seu pastor, ore pelos missionários, ore pelos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, ore pelo órfão, pela viúva, ore por aqueles que estão desempregados, um outro ponto, irmãos, que é muito importante e até me permitam, a gente não ora por oferta, tá, irmãos? Alguém fala assim, nós vamos orar pelas ofertas. Não, a oferta não precisa de oração. Quem precisa de oração é o ofertante. Então, ensine aí o pessoal, irmão, quando for orar, não ore. Oh, Jesus abençoou a minha oferta. Não, ele já te abençoou para que a oferta chegasse à sua mão, tá bom? Orou pelos que estavam no túmulo de Lázaro. Então, selecione, irmãos, tenha um altar de oração. Selecione um espaço da tua casa, selecione um ambiente, né? Às vezes, quando eu preciso ter um momento mais íntimo com Deus, porque eu não vou orar junto com a irmã Jaqueline, minha esposa, eu me retiro aqui para o escritório, eu coloco um fundo musical aqui, específico para oração, e dobro meu joelho aqui na minha cadeira e falo com Deus. Às vezes, tem momentos específicos que a gente precisa se isolar. A Bíblia aconselha a entrar no teu quarto, tranca a porta em secreto, fala com Deus. Tem horas que a gente tem que orar em público, tem que orar, tem oração intercessória, tem a oração de agradecimento, né? Depois, a gente pode estudar com um pouco mais de detalhe nessa questão de oração. E também, irmãos, vivendo em jejum, tá aqui, ó, exceto os que têm problemas de saúde, né? Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica e todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar, né? Jesus, irmão, jejuar, vivia em constante jejum, é por isso que ele conseguia vencer. Veja só, irmãos, teve uma certa, uma certa, os discípulos chegavam e falavam que tinha um homem demoniado e eles expulsaram em nome de tudo que tinha lá, em nome de Jesus e o demônio saiu. Deus falou, só sai com jejum e oração. Então, irmãos, tem situações que nós precisamos estar íntimos com Deus para que a gente possa vencer o inimigo nas nossas batalhas. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Muito obrigado por este momento que nós passamos juntos aqui. Compartilhe esse link. É um prazer muito grande poder estar com os irmãos. Feche teus olhos. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão ímpar e tão agradável que passamos com os teus servos. que esta palavra o Senhor possa edificar a vida daqueles que vão ouvir e também, Senhor, dos nossos professores que aqui estão ouvindo. Que o Senhor continue nos abençoando com toda sorte de bênção e sabedoria do alto. Rogamos isso em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.